Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. O monstro demorou, mas chegou. Está na mão aqui para vocês o Huawei P40 Pro. Galera, o bicho está sensacional, de lindo e uma máquina. Vale a pena vocês conferirem o vídeo até o final. Se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Já deixe aquele like que ajuda bastante. E não esquece também de marcar o sininho de notificações. Para você que já é inscrito aqui no canal também, deixe aquele like e também verifica se o sininho está ativado, porque o YouTube tem removido isso de alguns inscritos. Vocês já sabem que o link para você comprar o seu Huawei P40 Pro vai estar aqui na descrição do vídeo. Tem uma loja de confiança no AliExpress vendendo dele, já com o serviço Google instalado. Esse aqui eu comprei aqui diretamente na Europa, versão global, veio sem serviços Google, mas já fiz o procedimento e já instalei e está funcionando perfeitamente. Vou deixar o link também para vocês aqui na descrição com as instruções para você participar da rifa desse smartphone. Assim como também os links para você acessar meus grupos de cupons e promoções, pelo Telegram e pelo WhatsApp, vai estar tudo aqui embaixo. E também minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Me sigam, me acompanhem por lá que eu sempre levo um conteúdo legal para vocês. E agora as configurações desse monstro aqui, cara. O processador é o Huawei Kirin 990 5G, é o mais atual, mais potente que a Huawei já produziu até hoje, conciliado com uma GPU da Mali G76, uma bateria de 4.200 mAh com carregamento turbo de 40 watts. E lembrando também que ele tem carregamento wireless de 27 watts e carregamento wireless reverso também de 27 watts. Ou seja, você consegue carregar um outro dispositivo wireless também só por aproximação através do contato com ele e com a potência de 27 watts, que é muito top. Uma tela de 6.58 polegadas OLED com densidade de 441 ppi e refresh rate de 90 hertz, que é muito top. Você vai tocar na tela, parece que está encostando em algodão. É uma tela muito fluida, muito sensível ao toque e com uma densidade de nits surreal, surpreendente. Ele conta também com conexão NFC, certificação IP68 para você mergulhar com o smartphone, tirar foto debaixo d'água, não vai ter problema nenhum. Os únicos dois pontos negativos que esse aparelho tem, se é que a gente pode colocar dessa forma, é que ele não tem som estéreo, cara. Ele tem som mono, infelizmente. E também ele não vem com serviços Google instalados. Então, 50% dos problemas a gente consegue remover, porque eu vou ensinar para vocês depois em outro vídeo como vocês fazem para instalar o serviço Google no seu P40 Pro e em qualquer outro Huawei que você tenha aí. Tirando isso, galera, o aparelho é um monstro. Ele está lindo, ele está uma máquina, ele está incrível. Eu estou apaixonado pelo aparelho e espero que vocês gostem também. Mas vamos lá para o vídeo, unboxing e primeiras impressões, review inicial do Huawei P40 Pro. Espero que vocês gostem. Bora lá, partiu! Bom, galera, está aqui na mão a caixa do monstro Huawei P40 Pro. Aqui na frente, a caixa tradicional da Huawei, a logo da Huawei, aqui o nome do aparelho. E aqui a logo da App Gallery da Huawei, que eles têm indicado muito, têm avançado muito também. Aqui somente a logo, Huawei P40 Pro. Aqui a logo da Huawei também, nesse lado a mesma coisa. E aqui atrás a versão do dispositivo, que já roda no 5G e 8GB de memória RAM com 256GB de armazenamento na cor Silver Frost, que é aquele prateado. Versão global é a LS-NX9, ok? Todas as bandas, todas as frequências e multidiomas, incluindo o português Brasil, que vocês já conhecem. Todos os dispositivos da Huawei já são multidiomas, independente de ser versão chinesa ou não, ok? Vamos abrir aqui a caixa para a gente ver o que vem aqui dentro. Vamos lá tirar o monstro da jaula. Aqui a gente já vê o aparelho de cara, vamos deixar ele de lado aqui, que a gente já vai apreciá-lo em breve. Aqui a gente tem a chavinha ejetora, para você colocar dois nano SIM cards, ou então um nano SIM card e um NM card, que é aquele cartão de memória da Huawei. Já vemos aqui de cara que ele não vem com nenhuma case, aqui certificado de garantia e manual rápido, de acesso rápido. Aqui o carregador turbo, na verdade é o carregador super charge de 40 watts. É um carregador muito rápido, muito top, já no padrão brasileiro, inclusive. Aqui o cabo USB tipo C, USB numa ponta tipo C na outra, também tradicional que a gente já conhece. E um fone de ouvido com entrada tipo C, mas ele tem os controles todos aqui, volume mais e menos e o botãozinho também. E o que vem na caixinha é apenas isso, vamos guardar tudo aqui para a gente ficar só com o smartphone agora. Vamos remover aqui esse lacre para a gente poder conhecer juntos aqui esse monstro. Eu estou super ansioso, lógico, para variar, super ansioso. Vamos lá, aqui a gente já tem, cara, o aparelho é lindo. A pegada dele é muito boa, ele tem as bordas aqui arredondadas. Vamos iniciando ele aqui, ligando ele e vamos conhecer aqui a traseira dele, hein? Ó, cara, para com isso. Cara, que coisa linda, meu irmão! Que aparelho lindo, cara, olha esse prata. Pô, vocês não têm ideia, cara. Vocês não têm ideia. É sério, vocês não têm noção, cara. O aparelho é um espetáculo, é muito bonito, cara. Aqui a gente já vê as quatro câmeras dele, aqui a logo da Huawei, aqui o flash dual-tone. Aqui dessas quatro câmeras a gente já vê o sensor principal, que é de 50 megapixels, com abertura f1.9. Uma segunda câmera de 12 megapixels, que vai fazer as telephotos. Terceira câmera de 40 megapixels, ultra-wide. E a quarta câmera, que é uma câmera TOF 3D, para fazer o desfoque de fundo nas fotos. Cara, eu estou impressionado com a beleza desse aparelho. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Uma pegada excelente. O aparelho realmente está um show. Aqui nessa lateral a gente tem apenas o botão power, volume mais e menos. Aqui em cima, sensor infravermelho e microfone redutor de ruídos. Isso aqui é muito show. Do outro lado aqui a gente não tem nada, lisinho. Ele é todo protegido aqui em metal frame, cromado também, bonito, tá? Aqui embaixo a gavetinha para os dois nano SIM cards, ou então o nano SIM mais o chip. Microfone, entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados. E a saída de som aqui, o alto-falante. E já colocamos um ponto negativo desse aparelho. Ele não tem som estéreo, galera. Infelizmente, não tem som estéreo. Vou configurar o aparelho todo e já volto aqui em seguida. Galera, já estamos aqui com o aparelho todo configurado. Olha que coisa linda. Deixa eu dar um foco para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Olha isso, cara. Uma borda fininha aqui embaixo. Nas laterais também, quase nada. Borda extremamente fina. Aqui em cima, a mesma coisa. A borda fininha, tá? Nada, nada. E somente as duas câmeras frontais aqui. Que é uma câmera de 32 megapixels, que faz vídeos em 4K, inclusive. E também uma câmera TOF 3D, que vai fazer o desfoque nas fotos. E vai servir também para o reconhecimento facial. Galera, essa tela é um espetáculo. Uma tela de 6.58 polegadas OLED com refresh rate de 90 Hz. Uma resolução de 441 ppi. Cara, é surreal. Certificação IP68 resistente à água também. E como vocês estão vendo aqui, todos os serviços Google já instalados no aparelho. E tudo funcionando perfeitamente bem. Fiz esse procedimento enquanto eu configurava o aparelho. Em breve, eu gravei esse procedimento. Em breve, eu vou colocar para vocês no YouTube também. Enquanto estiver pronto, vai aparecer um cardzinho aqui em cima para você acessar também. Gmail, Instagram, Netflix também. Eu instalei. No Netflix, eu tive que baixar um APK, que é da versão 3.16.6, que é a versão que vai rodar. É uma versão mais antiga, mas vai funcionar de boa aqui no aparelho. Você clica aqui em entrar. Entra com a sua conta que ele vai estar todo funcionando. A outra exceção, além do Netflix, se você não conseguir baixar direto na Play Store, é que ele não vai estar habilitado também para fazer pagamentos com o Google Pay. Você não vai conseguir cadastrar o seu cartão para fazer pagamentos via NFC. Essa é a única restrição. Quando a gente acessa aqui a Play Store, a gente vem aqui em configurações. Aqui embaixo a gente vê certificação do Play Protect. Não é certificado, ok? Então ele não vai fazer pagamentos via Google Pay. Tirando isso, o restante tudo funcionando perfeitamente. Inclusive aqui o Google Maps, que eu já vou abrir para vocês poderem ver. Já está na minha localização exata, perfeita. Vai funcionar tudo. Aplicativos de banco também, WhatsApp. Já está tudo instalado via Play Store. YouTube também. Está tudo já instaladinho, rodando 100%. Abrindo aqui as configurações, galera. Olha só. Cara, essa tela é um show. Uma tela muito bonita, muito fluida. Cara, é muito top. Aqui vamos ativar o modo escuro. Fica melhor, né? Fica mais elegante, né? Quem não gosta de um modo escuro no smartphone? Aqui vamos acessar as atualizações. Ele não tem nenhuma atualização. Eu verifiquei aqui agora há pouco. Ele já está rodando com o último MI, que é o 10.1.0, já no Android 10, ok? Vamos fazer aqui um teste de som agora, para vocês poderem ter uma ideia. O som, como eu falei, não é um som estéreo. Só sai aqui embaixo, tá? Infelizmente, olha o grave batendo. Não distorce, tá bom? Uma imagem realmente incrível. E agora para vocês aqui uma imagem em 4K. Um vídeo rodando em 4K, para vocês terem uma ideia da beleza dessa tela. Olha isso. Muita gente vai reclamar do notch, que vai atrapalhar, que é feio. Eu achei o notch dele lindo, cara. Essa camerazinha recortada, eu achei linda. E a tela aqui, realmente a gente não tem o que falar também. A resolução dela é surreal. Aqui eu vou fazer para vocês o desbloqueio digital, que é extremamente rápido, extremamente eficiente. E agora aqui o desbloqueio facial também. Olhou para mim, já olha para mim desbloqueando, tá? Muito rápido, muito top, muito eficiente. Bom, galera, aqui eu não tinha comentado com vocês, mas não sei se vocês repararam, mas ele já traz uma película fininha aqui de plástico, aplicada já na tela, tá? Ele não vem com case, mas ele traz uma película já aplicada. Vamos abrir aqui o teste de AnTuTu, e tá aí, 463 mil pontos. É um processador Kirin 990 5G, o mais potente que a Huawei já produziu até hoje. Ele vem aí com uma GPU da Mali G76. Não bate aí quase os 600 mil pontos do 865, mas vai rodar tudo também com folga em qualquer aplicativo que você queira, sem dificuldade também. Outra coisa que me interessa muito, que eu acho bem atrativo nesse aparelho, é a questão da bateria. Ele tem uma bateria de 4200 mAh, mas a My tem um gerenciamento de bateria muito top, cara. E olha essa traseira. Isso aqui você vai ter bateria para o dia todo com folga também, tá, gente? Esses 4200 aí vai durar muito com você, muito mesmo. Fiquei impressionado com a beleza dessa traseira, cara. Eu tô besta aqui, eu tô besta. Que aparelho lindo, cara, que aparelho lindo. Vamos rodar aqui o Asphalt 9 agora, vocês estão vendo já que tá em alta qualidade, tá? Na resolução máxima aqui do jogo. Vamos acessar aqui para a gente poder jogar e ver o desempenho dele. Na resolução máxima do Asphalt 9. Aqui aumentando o volume, tá? Já tá no volume máximo. Como eu falei só, um som mono, ok? Vamos ver aqui. Isso aqui, travar e engasgar vai ser impossível, tá? Já vou adiantando para vocês. Se você quer ver esse aparelho engasgando, você não vai conseguir. Rodando lisinho, perfeito, com a tela de 90 Hz, Kirin 990. O aparelho é um monstro, cara. É um monstro. Muito top. E tá aí para vocês, ó. Sem nenhum engasgo, sem nenhum lag, sem nenhum travamento. Dando aula aí, tá? Show de bola. Agora vamos abrir aqui o dispositivo de câmeras, tá, gente? Que é o carro-chefe desse smartphone. Câmera principal de 50 megapixels, abertura f1.9. Já fiz aqui algumas fotos, eu vou mostrar para vocês. Mas nessas fotos aqui, na câmera de 50x, você tem a grande angular, com abertura, né? Wide angle. O zoom de 5x, que é o zoom ótico. E o zoom híbrido de 10x, ok? E aí você tem o zoom digital, que vai até 50x de zoom máximo. Já vou mostrar aí para vocês. Aqui no vídeo, você consegue gravar também em ultra wide angle. Aqui nas configurações, você tem a resolução a 4K, 60 fps, ok? Aqui você tem o modo abertura, que é para fazer foto com fundo desfocado. Modo noturno, modo retrato. Aqui o modo pró também, você configura manualmente. E aqui no mais, você tem câmera lenta, panorâmica, monocromática, que é preto e branco. Pintura de luz, adesivos, subaquático, para tirar foto debaixo d'água. Exibição dupla, essa função aqui é bem legal também, que ele te dá uma... Você tem duas telas aqui para verificar e tirar duas fotos juntas. Uma com o zoom normal e a outra você aplica o zoom que você quiser aqui. Isso é muito show. E aqui na câmera frontal, a gente vai acessar aqui as configurações. Mesma coisa que o vídeo também, 4K, 60 fps. E bora lá passar as fotos agora para vocês aí. Aqui galera, filmando a 4K, 60 fps com a câmera traseira do monstro aqui, o Huawei P40 Pro. Vou dar um foco aqui. Bem próximo, pronto. Aqui, bem rápido o foco também. Estabilização está muito boa. Uma filmagem aqui em 4K. Estabilização excelente. E aqui agora no modo ultra wide. Também filmando a 4K, 60 fps. Modo ultra wide. Vamos abrir aqui no zoom. Agora com 2x de zoom. Agora com 8x de zoom. E aqui agora com 10x de zoom. Ok? Aqui é o zoom máximo que ele faz para vídeos. Fechado? Deixa eu voltar aqui. Voltamos aqui a grande angular. Bom galera, aqui ó. A 4K, 60 fps na câmera frontal. De 32 megapixels do Huawei P40 Pro. Tá aí ó. Ele pega o foco aqui em mim. Não distorce tanto. Não estoura tanto ali o fundo mesmo. Estando um dia também um pouco no blado. Tá vendo? Agora só pegando lá atrás. Mas ele foca bem em mim aqui. E olha a correção de cores que ele faz ali nas árvores. Olha como é que ele bota mais verde. Isso é inteligência artificial. Tá muito top. Essa câmera tá surreal, cara. Tanto a frontal quanto as traseiras. Olha só. Beleza, cara. Que beleza. E aí E aí E aí Bom, galera, como vocês viram, não é à toa que o P40 Pro lidera hoje o GXO Mark com 128 pontos. Essa é a melhor câmera de smartphone já produzida, já feita no mundo, em toda a história, porém com aquele detalhezinho ainda que o meu Mate 30 Pro traz até hoje e esse P40 Pro também, que é o fato dele não ter ativado a função de fotos macro. Você não consegue fazer fotos macro. A única coisa que você consegue fazer mais próximo é você aplicar um zoom, você abre aqui a câmera e aplica um zoom de 2X ou de 5X e aproxima-se em uma distância do produto, tá vendo? Da foto. Ele vai fazer uma foto com extrema qualidade, com muitos detalhes, mas você tem que se afastar do objeto pra ele poder fotografar. Quer dizer, a foto macro, que é aquela que se aproxima assim e fotografa, você não consegue, cara, não tá ativado ainda pro P40 Pro também, assim como o meu Mate 30 Pro. No mais, galera, é isso, rodando tudo lisinho, tudo show de bola, tudo perfeito, ok? Português Brasil, smartphone é lindo, é o mais bonito que eu já peguei em mãos na minha vida, minha triva dizer isso pra vocês. A câmera aqui tá um espetáculo realmente pra fazer fotos e vídeos, né? Fora a foto macro, vai te atender aí com sobra em tudo. Gostei muito da câmera frontal dele com uma estabilização boa, mesmo em vídeos, em 4K, eu gostei bastante, beleza? Foi isso então, galera, espero que vocês tenham gostado também. Deixe aquele like aí no vídeo, compartilha bastante pra que todo mundo possa conhecer, fechado? Tamo junto, fiquem todos com Deus, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau!